Isso, abre, fecha, fecha, fecha a perna, isso, muito bem, e essa daqui, e essa daqui também não fecha não, isso, vai lá, fecha, fecha, muito bem, vai de novo, muito bem, mais uma, fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre, fecha, isso, abre, abre agora, Abra, abre a perna, fecha, as duas, coisa linda, muito bem, fecha, palmas para a gandinha, fecha, essa também, as duas, vamos lá, as duas, fecha e abre, isso, muito bem, isso, isso, anzinha, tem que bater e esperar, morreu, cartela de crédito, Tch click tch click tch click tch click tch click and Earl Tchau.